Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vão sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida Vem com a mamãe Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que nessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém A gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor E aí Na 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 Obrigado.